Leonidio Moreira Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba o palmo de glória Receba, receba o homem branco está neste lugar Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte, oré-me para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Leonidio Moreira Rapaz, quanto tempo Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL